Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Douglas Oliveira, mais uma vez aqui nos estúdios do NEAF da Praça da República. É sempre um prazer estar aqui, porque é um prazer ajudá-los na missão, seja de aprovação do seu concurso, seja da obtenção da aprovação no exame de ordem. E, aliás, esse é o tema deste vídeo. Projeto novo aí do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Vamos falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem não me conhece, também falo e trabalho aqui nos concursos públicos com direito constitucional. E, para dúvidas, críticas, elogios e sugestões, professor Douglas Oliveira. Legal? Sou eu. Muito prazer. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado. sempre por todo carinho e fique à vontade para fazer as suas críticas, sugestões. Bem, como mandar os seus elogios, abraços, agradecimentos, pode me adicionar lá no Facebook. Será um prazer ter esse contato com você, futuro advogado, que certamente alcançará aprovação no exame de ordem. Vale lembrar que infância e juventude, sempre nós temos poucas questões, não é? No exame, até com pouquíssimas questões, mas a gente também não pode esquecer que, às vezes, alguns ficam por uma ou por duas questões. Então, não vão mais ficar, porque se depender de infância e juventude, está lançado aqui o desafio e o projeto gabaritando infância e juventude. O Alê já disse várias vezes, é preciso ter estratégia, não é verdade? Preciso ter estratégia. Estratégia. E estratégia é o que a gente vai passar aqui para vocês no que diz respeito à infância e juventude. Olha só, gente, pegando uma questão aqui de 2010, olha só qual o tema. Ato infracional. Então, você tem uma alternativa que pergunta de prestação de serviços à comunidade, que é uma medida sócio-educativa aplicável ao adolescente que pratica ato infracional. Você pergunta aqui, olha, de ato infracional com reflexos patrimoniais. A outra pergunta, a outra alternativa, fala de internação. E a última alternativa é de garantias processuais, ou seja, nessa questão falou de ato infracional, propriamente dito, mas também das medidas sócio-educativas, que são as medidas aplicáveis ao adolescente que pratica ato infracional, que por sua vez, ato infracional é o crime ou a contravenção penal. Aí, temos uma questão do OAB 4, o quarto exame unificado. E pergunta de estatuto e criança, adivinha a alternativa A do que trata? Medida sócio-educativa, educativa de internação. Olha a letra B, apreensão de adolescente em flagrante. Alternativa C, concessão de remissão, que é o perdão para o adolescente que pratica o ato infracional. E ato infracional praticado por criança, porque criança é a pessoa que tem até 12 anos incompletos. Veja, segunda questão. Aí vamos para o OAB 10, com relação à internação. Aí é uma questão específica sobre a medida de internação. Medida sócio-educativa de internação aplicada ao adolescente que comete ato infracional. É a medida mais grave, a privativa de liberdade. Pergunta aqui sobre o prazo. Olha só, em duas alternativas aqui fala sobre o prazo. Em três alternativas fala sobre o prazo. Em quatro alternativas fala sobre o prazo. Então, quer saber o prazo de internação e detalhes a esse respeito. E aí, gente, não peguei todas as questões de ato infracional e medidas sócio-educativas. Escolhi três dos últimos cinco anos de realização de exame. Caíram mais questões. Só peguei três para mostrar para os senhores que realmente é um tema cobrado. No OAB 11, eles perguntaram de medidas para proteção integral e prioritária dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ou seja, perguntaram de medidas específicas de proteção. Que não se confundem com as medidas sócio-educativas. Medidas sócio-educativas aplicáveis aos adolescentes autores de ato infracional. Medidas protetivas são aplicáveis às crianças e aos adolescentes. Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas sócio-educativas estão no 112. E também não posso confundir com as medidas aplicáveis aos pais. Artigo 129 do ECA. Maravilha. E aí, nessa questão 11, ela pergunta de medida protetiva. E aqui, nas quatro alternativas, falando de medida protetiva. Beleza. Outra pergunta, nesse Exame 11 da OAB, meus amigos, foi sobre o sistema recursal adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre o sistema recursal adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui pergunta se tem preparo ou não tem, se tem revisor ou não tem, qual o prazo dos recursos, embargos de declaração e como funciona essa questão. E, por fim, escolhemos uma questão que trata aí sobre autorização de viagem. Conto uma história do João e Joana, né? São pais de Mila e João mudou e divorciou e nas férias escolares, enquanto uma faz isso. Então, a pergunta é sobre autorização de viagem, tá? Por incrível que pareça, tá aí uma questão simples, né? Se precisa ou não de autorização de viagem. Uma pergunta, uma questão que certamente poderá aí ser questionada ao senhor, não é bacharel em direito, futuro advogado, se em determinada situação, muitas vezes na família, será necessária ou não autorização de viagem. Se pode viajar com o vizinho, com o primo, com o tio, com os avós, se precisa ou não de autorização de viagem. Então, meus amigos, escolhi aí três temas para tratar, quatro temas para tratar com os senhores nesse projeto Semana Gratuita da OAB. Vamos falar, então, de autorização de viagem, vamos falar de ato infracional, medida sócio-educativa, medida protetiva e também o sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente. Maravilha, meus amigos? Maravilha. Lembrando o seguinte, olha só, criança, criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. Criança é aquele que tem 12 anos incompletos, ao passo que adolescente é aquela entre 12 e 18, entre 12 e 18, ou seja, já tem 12 e não tem 18, porque a partir dos 18 anos, como você bem sabe, atinge-se a maioridade. O Estatuto da Criança é uma lei de 1990, é a lei 8069-90 e ela sucedeu o Código de Menores e o artigo primeiro revela a profunda alteração que houve no tratamento legal da criança e do adolescente. Primeiro, que o antecessor, o antigo Código de Menores, se referia à expressão menor, menor de idade, uma expressão completamente abolida e, aliás, que não deve ser utilizada ou, melhor, deve ser evitada ao máximo possível. Essa nova legislação, moderna e atualizada, então, em 1990, disse, não se trata mais de cuidar do menor em situação irregular, mas sim da criança e do adolescente e de oferecer e promover e garantir e assegurar a proteção integral. Esse é o grande princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Excepcionalmente, desde que haja previsão ilegal, o Estatuto pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, porque imagine o senhor que uma adolescente praticou um homicídio, faltando aí dois meses para atingir a maioridade. O processo, o procedimento para apuração de ato infracional, no caso de adolescente internado provisoriamente, ou custodiado provisoriamente, é de 45 dias. Então, o processo vai ser julgado, eventualmente, até depois dele ter atingido a maioridade. E, nesse caso, aplicando-se uma medida sócio-educativa de internação, ele sim é possível permanecer internado numa unidade de internação, no estado de São Paulo da Fundação Casa, mesmo após os 18 anos, porque vale a lei da data do fato, vale a idade dele na data do fato. E a execução da medida sócio-educativa de internação vai seguir, mesmo após a maioridade. Legal? Esse nosso novo Estatuto, então, gente, atribuiu que a criança e o adolescente gostam de todos os direitos fundamentais e estabeleceu a proteção integral, então, como já dito, como grande princípio e viga-mestra desse Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. Autorização de viagem. Eu pergunto, meu amigo, você sabe quando é necessária autorização de viagem? Então, de acordo com o ECA, não é? De acordo com o ECA, nenhuma criança, lembra? Criança, até 12 anos incompletos, pode viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. E eu posso lhe assegurar que, muitas vezes, o juiz fica na dúvida, não é? Será que eu devo autorizar? Será que eu posso autorizar uma criança viajar para fora da comarca? Criança que tem, então, no máximo, 11 anos de idade? Fato é, nenhuma criança pode viajar desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. No entanto, meus amigos, criança, 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 não fez 12 anos. Olha aqui, autorização não será exigida. É, autorização não será exigida. Quando? Tratar-se de comarca contígua, de comarca com divisa, não é? Comarca com divisa, se trata na mesma unidade ou se incluída na mesma região metropolitana, não é? Região metropolitana estabelecida legalmente. Então, não há que exigir autorização para criança viajar, desde que seja comarca contígua, ou seja, que faz divisa, ou incluída na mesma região metropolitana instituída legalmente. Outra opção, não é necessária autorização se a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o terceiro grau. É o caso de tio e sobrinho. Primo já seria quarto grau e ficaria fora. Não precisando de autorização, mas precisando o quê? Comprovar documentalmente o parentesco. Então, você consegue cruzar os parentescos apresentando os documentos pela filiação. Então, comprova documentalmente, não precisa de autorização. E dois, de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou por responsável. E olha só, já caiu em prova, hein? A autoridade pode conceder, a pedido dos pais ou responsável, uma autorização válida por dois anos. Tá certo? Legal. Então, uma coisa, estudei todas as questões da OAB dos últimos anos e as questões são 99,9% dos casos literais. E por isso a gente precisa ler o ECA. Lê na hora que estiver voltando para casa, lê na hora que estiver indo para o serviço, lê antes de dormir, lê na hora que acorda, precisa ler o ECA. E autorização de viagem já apareceu mais de uma vez nas provas. Bom, viagem ao exterior. Artigo específico, caso específico para viagem ao exterior. Para viagem ao exterior, autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Claro, se é para o exterior, está acompanhado de ambos os pais, não precisa de autorização. Dois, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, com documento com firma reconhecida. Viaja com a mãe com autorização com firma reconhecida, expedida pelo pai. Inclusive no site do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br, você vai encontrar lá embaixo modelo de autorização de viagem. Então, se é para o exterior, criança ou adolescente, pode viajar com um responsável, com um pai, desde que é autorizado pelo outro, com documento com firma reconhecida. Uma autorização de viagem, modelo tem lá no site do TJ. Preenche todos os dados, reconhece firma e esse documento deve ser apresentado. 85. Sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional, poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. A preocupação é evidente com o tráfico de crianças, de bebês e com eventual ilegal adoção internacional de alguma maneira, fora dos termos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam, é isso que o Estatuto da Criança diz sobre autorização de viagem. Olha só, gente, então viagem para o interior, dentro do país, nenhuma criança, tá certo? Nenhuma criança. E essa autorização pode ser dispensada, tá certo? Essa autorização pode ser dispensada nestes casos. E o juiz pode dar uma autorização a pedido dos pais ou responsável por válida por dois anos. Vejam vocês o seguinte, que para o interior, adolescente não precisa de autorização. Se criança pode viajar em comarca contígua ou dentro da mesma região metropolitana sem autorização, imagina adolescente, não é? Então, adolescente não precisa de autorização. Para o exterior, quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável. Se a criança ou o adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou viajar na companhia de um dos pais. Então, adolescente, para viajar sozinho, precisa de autorização? Precisa de autorização. Maravilha! Então, isso é sobre autorização de viagem, para você ficar por dentro e também responder a todas as perguntas que possam aparecer no churrasco aí no fim de semana. Medidas de proteção. As medidas de proteção, meus amigos, estão aqui, são aplicáveis à criança e ao adolescente. Então, cuidado. Medidas protetivas não são aplicadas aos pais, tá certo? Medidas protetivas são aplicadas à criança e ao adolescente. Não vá pensar que dá para aplicar essas medidas aos pais. As medidas aplicáveis aos pais estão lá previstas no artigo 129. Aliás, recomendo a leitura, tá? 129 do ECA. Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. E as medidas protetivas, as medidas de proteção, são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Direitos das crianças ameaçados ou violados. Lembra? Proteção integral, prioridade absoluta. Em razão de ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Em razão de falta, omissão ou abuso dos pais. São em razão da própria conduta do adolescente. Como, por exemplo, ele está na Cracolândia consumindo drogas 24 horas, morando nas ruas. Em razão da sua própria conduta. Então, esse é o critério de aplicação de medida protetiva. Direitos ameaçados ou violados. Em razão de ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Em razão da conduta do próprio adolescente. As medidas específicas de proteção, olha só. Gente, se são medidas de proteção, evidente que essas medidas podem ser aplicadas, olha aqui, isolada ou cumulativamente. Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Ou seja, eu posso aplicar uma a uma ou posso aplicar mais de uma, sem nenhum problema. Bem como substituídas a qualquer tempo. Porque o objetivo aqui é que as medidas de proteção sejam, sirvam, para assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Então, se for preciso mudar, que seja substituída a medida. Se para garantir todos os direitos tem que aplicar mais de uma, que seja aplicado mais de uma medida protetiva. Na aplicação dessas medidas são levadas em conta necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários para a convivência familiar, que também é assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, são princípios que regem a aplicação, deixar aqui, recomendo a leitura, atenta do artigo 100, passar rapidamente sobre isso para lembrar que, ó, criança e adolescente, se antes era objeto, agora é sujeito de direito. Criança e adolescente deve ser vista como sujeito de direito, titular de direitos fundamentais. E que, se antes era, se antes a criança e o adolescente, o menor, tinha preocupação só quando se encontrasse numa situação irregular, hoje vive uma situação de proteção integral e prioritária. Se antes não era assim, desde 90 a responsabilidade é primária, primeira e solidária do poder público. Vale o interesse superior da criança e do adolescente, proteção integral, prioridade absoluta, privacidade, intimidade também é um direito das crianças e adolescentes. Olha, a intervenção deve ser precoce, deve ser o mais breve possível, a fim de evitar, de afastar eventuais situações de perigo. A intervenção deve ser mínima, dispensável para que estejam, tenham seus direitos reestabelecidos, não é? Deve ser proporcional e atual, não adianta nada, por exemplo, querer internar a criança ou adolescente para tratamento de dependência química, depois que ele já está curado desta dependência química, não é? E responsabilidade parametral, os pais devem ser chamados a assumir a sua responsabilidade. E meus amigos, artigo 129 do ECA trata das medidas explicáveis e pertinentes aos pais. E responsáveis, prevalência da família, prioridade é sempre da família natural ou de parentes, a chamada família extensa, e só, eventualmente, excepcionalmente, último caso, não havendo família natural e família extensa, porque essas têm prioridade, ser encaminhado para a família substituta nas modalidades de guarda, tutela e adoção. Obrigatoriedade da informação também é um princípio, assim como oitivo obrigatório e participação. Criança ou adolescente tem direito de ser ouvido e manifestar a sua opinião, tá certo? Medidas protetivas. As medidas protetivas, meus amigos, estão no artigo 101, as dos pais no artigo 129, tá? E as socioeducativas 112. As protetivas aqui, elas são aplicáveis nas hipóteses do artigo 98, lembra? Ação ou omissão do Estado, falta ação ou omissão dos pais, ou em razão da própria conduta da criança e adolescente. E são essas. Encaminhando aos pais o responsável daquela criança ou adolescente que está nas ruas, por exemplo, fazendo malabares no semáforo, orientação e apoio e acompanhamento temporários de assistente social, psicólogos, pedagogos, etc. E tal, matrícula escolar, porque é obrigação, dever, direito da criança de estar na escola. Programa da comunidade ou oficial de apoio, de auxílio para aquelas crianças e adolescentes e famílias com extrema dificuldade e carência de recursos. Tratamento médico psicológico ou psiquiátrico, programa de orientação e tratamento alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional, abrigo, tira da família, tira das ruas e coloca num abrigo. Ou num acolhimento familiar, ou numa família. E aqui, em último caso, colocação em família substituta. Essas são as medidas protetivas, tá certo? Aplicáveis a crianças e adolescentes na hipótese do artigo 98. Uma situação de risco por ação ou omissão do Estado, por faltação ou omissão dos pais o responsável, em razão da própria conduta. Situação de risco. Agora atenção, anotem aí. As medidas protetivas também são aplicáveis à criança que pratica ato infracional. Ou seja, a criança, aquela até 12 anos incompletos, que comete crime ou contravenção penal. E, para a criança, não se aplica a medida sócio-educativa. Tá certo? Então, criança que comete ato infracional, rouba, furta, faz tráfego de drogas. As medidas aplicáveis são essas, as protetivas do 101. Já para o adolescente que comete ato infracional, aplicam-se as medidas sócio-educativas do artigo 112. veremos mais tarde, advertência, obrigação de reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Essas são as medidas aplicáveis ao adolescente que comete ato infracional. Artigo 112. Mas, além das medidas sócio-educativas, aos adolescentes também é possível, se for o caso, a aplicação das medidas protetivas. Resumindo, criança comete ato infracional, só cabe medida protetiva do artigo 101. Adolescente que comete ato infracional, cabe aplicação de medidas sócio-educativas e, cumulativamente, também é possível a aplicação das medidas protetivas do artigo 101. E qual é a medida mais aplicada para adolescentes, meus amigos, que cometem ato infracional? É a do siso sexto, tratamento a alcoólatras, especialmente a toxicômanos, ou seja, aqueles que fazem uso frequente de substância entorpecente. Legal, meus amigos? Olha só, ficamos aqui. Uma breve pausa para um café e voltaremos para falar de ato infracional, medida sócio-educativa e também dos recursos. Então, não esquece aí, anota essa. Anota essa. Medidas protetivas são aplicáveis a crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Situação de risco é aquela definida no artigo 98. Ação ou omissão do Estado, falta ação ou omissão dos pais ou responsável e em razão de sua própria conduta. Criança e adolescente, então, para proteção, para garantia dos seus direitos, podem ter aplicadas as medidas protetivas do artigo 101. Criança que pratica ato infracional, crime ou contravenção, aplicação apenas das medidas protetivas. Adolescente que comete ato infracional, crime ou contravenção, aplicação das medidas sócio-educativas do artigo 112. E também as protetivas do 101. Legal, meus amigos? Breve cafezinho, a gente já volta já para falar de ato infracional, medida sócio-educativa e também sobre recursos no ECA. Um grande abraço, até a próxima, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.